Como que eu posso fazer, como que o pequeno dono de mercado, o dono de mercado de bairro, como que o dono de mercado de forma geral pode fazer para pegar a equipe do açougue dele e treinar ela de uma forma que ela seja tão engajada na venda das carnes como o próprio dono seria, se ele estivesse ali, por exemplo, criar uma equipe com sangue nos olhos para vender ali no açougue? Primeiro, se você estiver pagando bem a sua equipe, ela vai trabalhar focada para você. Segundo, que você pode definir meta para a sua equipe. Mas aí deixa eu te dar algumas recomendações de meta, principalmente para a equipe do açougue. Primeiro, não dê comissão. Segundo, se for dar algum prêmio, atrelha o salário. Eu vou te dar 10% do salário, 20% do salário, 30% do salário. É o terceiro que eu falei, né? Quarto. Segundo. Não, primeiro não pague comissão. Então o segundo foi do salário. Primeiro não pague comissão. Segundo, sempre agregue o ganho ao salário. 10% do salário, 20% do salário, 30%. Terceiro, você paga a comissão trimestral e não... Você paga a premiação trimestral e não mensal. Por quê? Senão o açougueiro considera que aquilo ali é o salário. E aí no mês que ele não ganhar, ele vai ficar por conta. E trabalha desmotivado, faz um monte de besteira. Resumindo, você precisa pagar... Então, bateu meta no primeiro mês? Beleza, já está garantido. Bateu meta no segundo mês? Não. Bateu meta no terceiro mês? Terceiro mês garantido. Então você ganha dois meses de bonificação. Quarto mês, paga a bonificação. Aí você faz janeiro, fevereiro e março, paga e abril. Abril, julho, paga e julho. Então é um método trimestral mesmo. Julho, agosto, setembro, paga e outubro. Outubro, agosto e dezembro, paga e janeiro. Pronto. E eles vão ficar motivados. Vão trabalhar igual um cachorro pra você. Cachorro, desculpa o tempo. Vai trabalhar pra caramba. Entendi. Além do treinamento, além dos cortes especiais, tem alguma, tem uma rota, tem um guia certo de promoções, um passo a passo, obrigado. Um passo a passo do que a pessoa tem que fazer no açougue. Tipo, o que olhar todo dia pra deixar o balcão mais acessível? Tem uma rota, existe uma rota para o líder de açougue. Inclusive essa rota tá dentro do nosso aplicativo chamado Performance ao Mercado. Que é isso que tá aparecendo aqui agora. E não foi de propósito. E não foi de propósito. Foi uma... Coincidência. Coincidência de vida. Universal. E aí, além disso, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar o link aqui do aplicativo. Você clica, entra no WhatsApp, já eles marcam uma demonstração. Você vai conhecer um pouco do nosso aplicativo, que é bem barato. Mas muito barato mesmo. Aí tem a rota lá do líder de açougue. Mas se você quer saber o passo a passo pra aprender como faz pra você ter um açougueiro eficiente, eu também vou deixar aqui o link do curso do Fabrício Talley, que ensina uma pessoa do zero, que não entende nada de açougue, até virar açougueiro e se desenvolver pra se tornar um líder. Mas existe rotina. Por quê? Quando eu pego açougue, se eu tenho três pessoas na equipe, eu começo a dividir a função. Um vai pra desossa, o outro monta a porta de carne, o outro vai encher ilha, por exemplo. E o líder normalmente fica ali pra poder ficar no atendimento enquanto o pessoal tá resolvendo. Aí abasteceu a ilha, terminou de montar a porta, o cara tá desossando, volta os dois pro balcão mais o líder, ele deixa um e alguém vai lá ajudar a desossa. Então o líder tem que ficar fazendo isso, definindo e como. Qual é a rota do açougueiro? O açougueiro tem um monte de coisa pra fazer todo dia. Só que qual é a prioridade que ele vai dar? É o líder de açougue que dá. É o líder de açougue que vai falar, vai pra aqui, começa aqui, você desossa, o outro faz não sei o que, o outro faz não sei o que lá. Agora vai ali, um fica no atendimento, dois ficam no atendimento, agora o outro vai ajudar lá a fazer o corte especial. E assim ele vai fazendo. Porque tem no açougue, a gente tem que aproveitar o melhor de cada um. Então tem açougueiro que é muito rápido desossando, tem açougueiro que é muito bom no corte especial, tem açougueiro que é bom pra arrumar ilha e tem açougueiro que é bom de arrumar a porta de carne. Então você tem que direcionar os melhores pra fazer o que eles são melhores. Mas é óbvio que de vez em quando você tem que pegar o cara que é bom de porta pra prender e desossar. Tem que pegar o cara que é bom de ilha pra prender e desossar. O cara que é bom de desossos pra prender e arrumar uma ilha, porque o açougueiro pra ser completo, ele tem que saber fazer tudo.